E aí pessoal, beleza? Estamos aqui para fazer mais um tutorial, né? Então você que não se inscreveu no canal, só não ativa, já se inscreve, deixa teu like, teu joinha. Bom, hoje aqui meu sistema mudou algumas coisas, já estava parado, voltei a funcionar. Estou com o controlador PWM, tá? De 40A. Esse cara aqui está rodando com 3 módulos e 320, tá? Então, reduzii o sistema, tá? E aqui está a minha automação. Estou com uma placa de 16H, um trafozinho de 1000, rodando tranquilo, tá? Aqui está o disjuntor 220, está saindo do transformador, sai aqui do transformador, entra no protetor de tensão em corrente, tá? O protetor aqui é muito bom, tá? E aqui a minha chave contactora. Olha só a contactora. Essa contactora aqui é muito boa, muito eficaz, tá? Essa contactora aqui, pessoal, ela só tem um contato fechado e um contato aberto, porém, ela é 25A. Esses dois disjuntor é concessionária, certo? Concessionária. Esse aqui é do neutro e esse aqui é da fase. O neutro da concessionária, o neutro da concessionária, ele junta com o neutro com uma das fases do inversor, tá? O neutro da concessionária, junta com uma das fases do inversor. Sérgio, vai dar algum defeito no inversor? Não vai dar, tá? Neutro da concessionária, você pode juntar com uma das fases do inversor, que vai se tornar em neutro. Então, aqui eu estou no polo N, tá? Então, essa aqui está entrando no polo N, aqui por baixo, tá? Escolar aqui é direto. E a fase vem aqui, ó, nesse contato fechado desse contactor. E a outra fase do que sai do inversor, vem no contato aberto aqui do contactor. Uma hora vai ser solar, uma hora vai ser, tá? Concessionária. Eu aqui estou pelo solar, são 5,18, estou com 27,8. As baterias estão aqui, ó, duas baterias de 7S, 90 amperes, né? 7S, 90 e 90, 180 amperes, certo? Esse disjuntor aqui é da rede, vou desligar o disjuntor da rede. Desliguei o disjuntor da rede e tenho energia do solar, beleza? Vou ligar o DR da rede. Liguei o DR da rede, então a rede está fora. A rede está fora, tá? Apeio de solar, atenção, 27, pessoal. Melhor opção para você botar bateria de lítio. Com essas duas baterias aqui, eu rodo de 5 da manhã até, acho que vai até umas 18 horas. São 17 e 20, ó. São 17 e 20, 17 e 19, né? Então, vai para ir até as 18 horas, porque a tensão ali tem que chegar com 25, 25.9. Então está bem longe, né? Então, vou ligar aqui a concessionária, que ela está fora mesmo. E ainda estou no solar. Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreva aí só na ativa. Agora, olha só o ultrachamador. Ao caso de senão, eu preciso de botar um trafo de 3.000 watts. Meu amigo, eu estou rodando com uma fraca de 16HX, Finder 08. E estou rodando com um trafo de 1.200 watts. Trafozinho aqui, ó. 1.200 watts. Porém, tem um ventilador aqui soprando ele o tempo todo. E aqui na frente, vou aqui mostrar, tem um controle de temperatura. Está programado em 46, tá? A temperatura está com 48, beleza? E eu estou com 1.5 ampere de potência, né? De carga puxando, tá? A tensão 129. Então, para esse sistema aqui, show de bola. Quem tem suas baterias estacionárias, quem tem suas baterias veiculares, eu não vou falar nada, tá? Mas, eu quero dizer que minhas baterias estacionárias, eu vendi tudo. Vendi tudo. Estou usando simplesmente duas baterias de litro, 7S cada uma, beleza? 29.4 volts, tá? Não vai chegar essa tensão aqui nunca. Não coloquei nem capacitor ali ainda. Estou rodando com elas tranquilamente, certo? Depois, eu vou tentar melhorar, né? Que eu andei fazendo as modificações, vendi em 3 modos, só fiquei com 3. Mas, os 3 modos que eu tenho de 320, está me atendendo muito bem, tá? Muito bem mesmo. E o sistema está aí funcionando, tá? Está funcionando de bom, bom tamanho, entendeu? E é isso aí, pessoal. Você que não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Outra coisa, esse protetor aqui é um protetor bom, tá? Mas, o melhor que tem é o bivote. Esse aqui, se você for programar alguma coisa, ele desliga o sistema. O outro, que é bivote, que vai de 80 até 300 volts, ele não desliga. Você faz a configuração com ele, sem precisar de desligar o sistema. Se eu apertar aqui para configurar isso aqui, ele desliga o sistema, tá? Mas, o outro não faz isso, não. Tá? Esse aqui é muito bom. Mas, eu prefiro o outro, tá? Então, está aí funcionando. Deixa eu ver que ainda tem geração aqui. Ainda estou com... É, a geração já foi embora, né? A geração já foi embora. Mas, estou aqui com as baterias de lítio aí funcionando, tá? Das 5 da manhã até as 18 horas, simplesmente com duas baterias de lítio de 7S 90p cada uma. Pessoal, muda para lítio aí, muda para lítio, tá? E você vai ver o que é funcionar 100% aí, sem ter dor de cabeça, beleza?